Faça sua matrícula do melhor da região Nós sabemos que escolher não é uma tarefa fácil e começa desde cedo Sabemos também que uma boa educação ajuda nas escolhas certas A importância de criar boas amizades e mantê-las construindo grandes valores Aprender a enxergar mesmo brincando, um mundo cheio de descobertas Aprender a enxergar mesmo A educação biológica deve começar desde os primeiros anos de criança Então vamos dizer a Anny, galera! Hello, Anny! O que é isso? 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 Nós trabalhamos em uma forma e dinâmica de forma Mendo a students aprender enquanto jogando O que é isso? Com nosso programa bilingüe, o seu filho aprende inglês em uma forma criativa full de emoção e conhecimento Gente, o que é isso? O que é isso? Muito bem! Vamos fazer isso em uma forma criativa A word to be discovered E no início, nós falamos em inglês O que é isso? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 5 1, 3, 4, 6 1, 3, 5 1, 3, 7 1, 4, 11 2, 3, 8 8, 9, 8 1, 4, 1 4, 1, 2, 3 1, 2, 3 5, 6 1, 2, 3 Awesome! And? Pajamas! Pajamas! Very good! And the? Shorts! Very good, guys! Guarantee your child's future. Re-enroll and together we go further. Who's finished it? A alfabetização se inicia desde a educação infantil, de forma lúdica e interativa, onde o pensamento, a leitura, a escrita, as ideias, são trabalhadas e estimuladas o tempo todo. O trabalho desenvolvido aqui no Colégio Francisco de Assis utiliza métodos diversificados que estimulam a alfabetização e o letramento com aulas dinâmicas. Deixando o aluno mais motivado para aprender, explorar sua curiosidade, experimentar e desenvolver sua autonomia. Faça sua matrícula do melhor da região! Nós sabemos que escolher não é uma tarefa fácil e começa desde cedo. Sabemos também que uma boa educação ajuda nas escolhas certas. A importância de criar boas amizades e mantê-las construindo grandes valores. Aprender a enxergar, mesmo brincando, um mundo cheio de descobertas. Música Música Vai viajando! Música 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 And choose Isabela The bilingual education must start since the first years of a child So let's say hello Annie guys Hello Annie What is it? What is it? Hard And what is it? We work in a playful and dynamic way Making students learn while playing What is it? With our bilingual program Your child learns English in a creative way Full of fun and knowledge Guys, what is this? A play Very good Let's make it fly A word to be discovered And on it, we speak in English What number is this? 1, 2, 3, 4, 5 Very good Big Yellow Red Orange Blue Very good What takes this, Mariluisa? Triangle Square Circle English is applied in everyday life So let's start guys These are the jeans Very good And the uniform Awesome And Pajamas Very good And the shorts Very good guys Guarantee your child's future Reenroll And together We go further Who's finished A alfabetização se inicia Desde a educação infantil De forma lúdica e interativa Onde o pensamento A leitura A escrita As ideias São trabalhadas E estimuladas O tempo todo O trabalho desenvolvido Aqui no Colégio Francisco de Assis Utiliza métodos diversificados Que estimulam a alfabetização E o letramento Com aulas dinâmicas Deixando o aluno mais motivado Para aprender Explorar sua curiosidade Experimentar E desenvolver sua autonomia Faça sua matrícula Do melhor da região Nós sabemos que escolher Não é uma tarefa fácil E começa desde cedo Sabemos também Que uma boa educação Ajuda nas escolhas certas A importância de criar Boas amizades E mantê-las construindo Grandes valores Aprender a enxergar Mesmo brincando Um mundo cheio de descobertas Vai para o malé a maior região Vai para o malé a maior região A educação A educação bilingüe A educação Must start Since the first years Of a child So let's say hello Annie guys Hello Annie What is it? What is it? Hard And what is it? We work in a playful And dynamic way Making students learn While playing What is it? With our bilingual program Your child learns English In a creative way Full of fun And knowledge Guys What is this? Play Very good Let's make it fly A word to be discovered And on it We speak in English What's the number is it? One Two Three Four Five Very good Pink Yellow Red Orange Blue Very good What type of day is my release? Triangle Square Circle English is applied In everyday life So let's start guys These are the Jeans Very good And the Uniform Awesome And Pajamas Very good And the Shorts Very good guys Guarantee your child's future Re-enroll And together we go further Who's finished it? A alfabetização Se inicia Desde a educação infantil De forma lúdica e interativa Onde o pensamento A leitura A escrita As ideias São trabalhadas E estimuladas O tempo todo O trabalho desenvolvido Aqui no Colégio Francisco de Assis Utiliza métodos Diversificados Que estimulam A alfabetização E o letramento Com aulas dinâmicas Deixando o aluno Mais motivado Para aprender Explorar sua curiosidade Experimentar E desenvolver Sua autonomia Faça sua matrícula Do melhor da região Nós sabemos que escolher não é uma tarefa fácil E começa desde cedo Sabemos também Que uma boa educação Ajuda nas escolhas certas A importância de criar boas amizades E mantê-las construindo grandes valores Aprender a enxergar Mesmo brincando Um mundo cheio de descobertas Vai pro valer a majean Vai pro valer a majean Música A educação bilingüe A educação bilingüe Must start Since the first years of a child So let's say hello Annie guys Hello Annie A educação bilingüe What is it? A educação bilingüe What is it? A educação bilingüe And what is it? A educação bilingüe We work in a playful and dynamic way Making students learn while playing What is it? With our bilingual program Your child learns English In a creative way Full of fun and knowledge Guys, what is this? A word to be discovered And on it, we speak in English Watch number 6 1, 2, 3, 4, 5 Very good Pink, yellow, red, orange, blue Very good What takes these, my Louise? Triangle, square, circle English is applied in everyday life So let's start guys These are the jeans The jeans, very good And the uniform, awesome And pajamas, very good And the shorts, very good guys Guarantee your child's future Re-enroll and together we go further Who's finished? A alfabetização se inicia desde a educação infantil De forma lúdica e interativa Onde o pensamento, a leitura, a escrita, as ideias São trabalhadas e estimuladas o tempo todo O trabalho desenvolvido aqui no Colégio Francisco de Assis Utiliza métodos diversificados Que estimulam a alfabetização e o letramento com aulas dinâmicas Deixando o aluno mais motivado para aprender Explorar sua curiosidade Experimentar e... Quarto ano, olha só Ui, amor Tudo bem? Prestem atenção Bom dia Bom dia Sou vida, via, tudo Alegria, gente Fechou Não, é bom dia Fechou Bom dia Vamos lá Prestem atenção A tia colocou já no quadro O trabalho de matemática de hoje Tá? Nós vamos revisar as transformações de medida Que é a matéria que vai cair na nossa prova É a matéria que vai cair na nossa prova O primeiro quadro, gente Prestem atenção Vocês vão ter que fazer o quadro de comprimento Para poder fazer as transformações Por isso a tia pediu Mamãe Maria Por isso que a tia pediu Para pular dez linhas Para fazer o quadro Qual é o quadro de comprimento? É... É aquele aqui mesmo Ó Não Metro Muito bem Agora no número dois Vai ser o quadro de massa Qual é a massa? Gram Gram Pular dez linhas para fazer o quadro Número três Calma a cidade Lítro Muito bem E o número quatro Fazer a tabuada colorida Não É... De novo Eu já tenho a tabuada colorida Então Teremos bastante trabalho para fazer A hora de tirar dúvidas é agora Se tiver alguma dúvida Eu vou fazer tonelada Tonelada? Como eu quero passar da tonelada por quilograma Multiplicar por mil Multiplicar por mil Porque uma tonelada Tem mil a mil Muito bem Mil quilogramas Então sempre que eu quiser passar de tonelada por quilograma Eu multiplico por mil O número que eu estou pedindo por mil Tá, Duda? Então Podem fazer E por enquanto a tia vai olhar aqui Agenda Agenda Muito bem Tia, vai fazer uma dúvida Ó Tia, vai ser uma dúvida Tia, vai fazer uma dúvida Tia, vai ser uma dúvida Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto